Dona Vicentina mora na localidade Santa Mônica, a aproximadamente 15 quilômetros de Teresina, no Piauí. Ela assistiu um dos programas de sua preferência na TV Record, o Domingo Espetacular, quando levou um susto ao ver a imagem de um homem na matéria especial sobre Serra Pelada passar rapidamente, um rosto que lhe parecia familiar. Eu senti já que dá tanto, ele bateu aqui, aí eu mantei, aí que eu coloquei a mão. Na segunda parte da matéria especial sobre Serra Pelada, Dona Vicentina tem uma confirmação. O homem que viu no início da reportagem parece mesmo com seu irmão, que sumiu do Ceará há mais de 50 anos. E o nome é o mesmo, José Linhares. Ela conta que tinha apenas dois anos quando o irmão saiu com pessoas da vizinhança e não voltou mais. E que a última notícia que teve sobre José foi ainda em 1959. Ele trabalhava em uma lotação em Brasília e chegou a mandar dinheiro para ajudá-la a comprar o vestido de casamento. Ao falar da possibilidade de um reencontro com o irmão, Dona Vicentina se emociona. Eu senti muito quando eu vi ele sofrendo lá naquele lugar, lá no meio daquele multidão de gente. Ele estava lá no meio da multidão quando eu o reconheci. E o que a senhora gostaria de mandar para ele agora, para incentivar ele também a procurar a senhora? Eu queria muito que ele viesse ao Piauí para nos reconhecer. Que eu também tenho outra irmã em São Paulo, a Inácia, que eu acho que você deve conhecer. E tenho outra irmã também em Londrinos, que somos irmãs de pai e mãe. Rezo todo dia para ver se eu encontro esse meu irmão. Rezo todo dia para ver se eu encontro esse meu irmão.